Oi gente, mais um vídeo para o canal Azinjeri e hoje a gente vai, a gente porque sou eu e Dandara, minha amiga Dandara Aziza, ela veio me visitar como coisas de amigas e a gente sempre faz uma coisa quando está juntas, que é ouvir música, rap e fala merda, sim, e aí hoje ela veio me fazer mais essa visita nesse dia chuvoso e eu estava muito angustiada porque eu não estava fazendo nenhum vídeo para o canal, me veio a ideia assim no meio da tarde de falar da música Esmalha do Emicida e a Dandara é uma amiga muito nessa parceria de música, a gente conversa muito sobre música, né? Sim, sim, eu fui pega de surpresa, tá gente? Porque eu sou dessas. Eu só vim visitar a Aziza e ela, vamos fazer, vamos, já abriu uma cerveja e começamos. E aí o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente porque faz parte do autocuidado, tá entre amigas, beber uma cerveja de vez em quando e falar merda. Sim. E aí por isso, então, vamos à cerveja, vamos ao sagadinho, nutricídio, a gente sabe que é nutricídio, mas é isso, diga. E vamos a uma análise, sei lá, react é o nome? Eu sei, acho que é react. Acho que é, sei lá. React Fajuta. E a react Fajuta, acho que é porque a gente já viu muitas vezes. A gente já viu essa música, já conversamos sobre ela, inclusive. Muitas vezes e também não tem vídeo sobre essa música. Não, então a gente decide o fazer. E a música é uma obra-prima. Sim, gente. Um MC, assim, ele realmente... Se supera a cada... Quando ele lançou Amarelo, a música, eu achei que ela fosse ser a melhor do disco de longe, mas agora tá difícil de escolher porque são todas as músicas maravilhosas. Dá vontade de fazer a análise do disco inteiro, né? Do disco inteiro, com certeza. Até mesmo a ideia do Amarelo, que é cor, que é amor e que é elo. Cor, é uma parada, assim, muito poética. Antes de ir pro vídeo de maneira mais objetiva, agradecer aos inscritos. A gente tá na meta dos 2 mil inscritos. Então, deixa o like, se inscreva. Tá sendo muito interessante. Vai ter aquele negócio assim, né? Vai, vai ter. Tá sendo muito interessante essa jornada enquanto youtuber, porque eu tô ouvindo os mais diferentes feedbacks. Tá sendo muito engraçado, porque o mais interessante é ver os feedbacks contrários, assim, os argumentos e tal, e tá me feito crescer muito, assim, pra entender. Porque é isso, né? Eu acho que a liberdade é isso. Todo mundo pode pensar o que quiser e o ideal é que a gente consiga dialogar. E aí, aproveitando, lembrar que nesse vídeo vai ter nas descrições todas as informações, biografias, porque a gente só aprende lendo, tá? YouTube é só ferramenta e não é aprofundamento. E é isso aí. Antes de também terminar, me sigam nas redes, Dandara também. Diz, o Dandara vai aparecer aqui. Então, é importante. Instagram, Twitter. A gente faz parte do Black Twitter. Sim, beijo. Black Twitter. Amamos. Então, é isso. Então, vinheta, canal. Daqui a pouco tem mais. Beijo. Esmalha, 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 esmalha. Então, voltamos. Tô aqui com a boca cheia, mó, fala educação. Mas, é... A música esmalha, né? E o que que levou a gente? Eu e Dandara. Dandara, fala quem você é, né? Ah, eu falei, né? É, olha o que ela passou ali atrás. Gente, prazer. Dandara, Dandara Aziza. Sou psicóloga. No momento, eu sou psicóloga clínica. E sou mestranda do programa de pós-graduação em psicologia da FRJ. Além disso, eu faço parte do grupo de psicologia preta em Magalê. E mais o que eu faço? Eu faço parte da época África, com a Asa. A minha amiga, a minha irmã, a minha irmã de Axé. E construo o ciclo com ela, com a Tchúcia, com a Morena e com outras mulheres incríveis. E escreveu um artigo incrível comigo sobre psicologia afrocêntrica. Foi ano passado que a gente escreveu, né? Sim, sim. Nós duas e a Ayana. Só que eu perdi o livro, gente. Tá perdido não, tá aqui em casa. Aí tem gente ver, né? É, sim, amiga, já te falei. E a gente, vão ter ainda outros vídeos com a Dandara. Que a gente tá organizando pra gravar sobre o mulherismo também. E também sobre a psicologia e a saúde mental. Né, Dandara? Então, aguardem que tem novidades. E vamos à Esmalha. O que que leva a gente? Eu e a Dandara, a gente é muito cúmplice de... De uma amizade de... Ver... Beleza na internet. E ficar, né? Bebendo cerveja. Comendo. Sim, sim, sim. E é isso. E uma das práticas que a gente tem é ficar falando de rap. A gente ama falar de rap. A gente sempre fala sobre... Fazer a análise das músicas. A gente fica beijando, assim, né? Mas... É um processo de autocuidado, né? É, sempre muito produtivo, né? Até que depois a gente fala, caramba, tem que ter escrito, gravado. E sempre se perde, assim. Então a gente decidiu fazer isso com vocês hoje. É isso, né? Se tiver certo, a gente repete. Então, se vocês gostarem do resultado, pede aqui nos comentários que a gente faz mais, né? De outras músicas e tal. Uma análise. Tem papel, porque, né? A música é grande. E a gente fez uma análise juntas. E aí, primeira coisa, né? A música é do Emicida. Do disco, do álbum, né? Amarelo. E aí, amar elo. Amar mais elo. Amarelo. Amarelo. Setembro, amarelo. Mês da... Eu achava que era novembro. Não, novembro é o azul. Ah, é verdade. Muitas coisas. Mês da salvação. Então, desde a saúde mental, o Emicida vai, né? A partir de uma história, né? Ele tem um contato, pelo menos pelo que eu entendi nas entrevistas, ele tem um contato direto com alguém, com uma série de depressão, um quadro sério. E isso serve de inspiração pra ele tecer essa obra-prima, que é esse CD. A gente precisa fazer um vídeo só sobre esse CD, esse álbum, né? Esse CD, eu sou velha. Esse disco, é... Porque, de fato, é incrível, conta na Roma História, assim, e a gente percebe, quem acompanha a carreira do Emicida, como eu e a Asa, a gente percebe como o Emicida também vai amadurecendo, disco a disco. O Emicida tem a nossa idade, né, amiga? Sim, aí... Emicida, você podia ser nosso amigo. E a gente vai acompanhando, a gente vai se identificando, né? Porque é isso, né? A gente já passou pela fase da raiva... Tudo isso, e é muito legal, assim, poder dividir isso com a Emicida, enfim... É isso, o Fora daquele é muito incrível, e a gente é fã. Muito fã. E a construção narrativa dele, assim, pensando no processo artístico mesmo, a construção narrativa dele tá em evolução, e daqui a um tempo já vai dar pra fazer uma análise da obra, da obra, e isso é muito incrível, assim, né? Acho que é isso. E aí, essa música, Esmalha, é muito incrível, é o nome de uma mulher, né? Então, enfim, deixa eu falar mais sobre isso. É uma música, é composta por uma poesia do Afonso de Guimarães, né? Mas depois a gente fala sobre ele. E tem a participação da Larissa Luz, que eu achava que era Elza Soares, porque a primeira vez que eu ouvi, eu achei realmente que era Elza Soares. Incrível. É uma voz muito próxima. Ela fez Elza, né? Ela fez Elza, fez a peça Elza, que não viu a cista, peça muito magnífica, e a Fernanda Montenegro, que, enfim, não vou falar nada, é essa senhora conhecida no Brasil inteiro como uma pessoa de muito peso, da dramaturgia, que vai recitar bem, assim, liricamente, é o poema Esmalha, né? Então, já isso, assim, já mostra um outro lugar, né? De muito apuro estético, artístico, já ganha vários pontos. Bota aí a música, Marlon. Com a fé de quem olha do banco, assina Do gol que nós mais precisava Na trave A felicidade do branco é plena A felicidade do preto Bom, essa primeira parte é o prólogo, né? Que a gente entendeu como prólogo Sim Que é, literalmente, uma abertura, teatralmente também, é uma introdução, uma enunciação Do que vai se desenrolar, qual o cenário que vai se desenrolar, a narrativa Sim E, assim, o prólogo, pra mim, ele aponta uma tensão de tragédia, né? Acho que essa, a música Esmalha é uma música que narra uma tragédia, ou várias tragédias Sim Entre meadas e uma unidade E ele usa a narrativa, ele usa a metáfora, na verdade, do futebol Pra mostrar que o futebol, como uma paixão coletiva Pode também se transformar numa grande tragédia Isso, e é também uma ideia de unidade, assim É o senso comum, todo mundo que é brasileiro Tem uma relação com o futebol E aí ele reivindica um pouco essa solidariedade afetiva Que o futebol traz pra nação brasileira Pra dialogar com algo tão trágico Que é essa narrativa que ele vai traçar E esmalha, assim É uma tragédia que pode acarretar qualquer um E, na verdade, acarreta todos Exatamente, assim, sem distinção E aí tem algumas coisas muito interessantes Eu vou olhar aqui o papel É... Questões técnicas, né? Porque eu sou de letras, não consigo Eu sou essa pessoa E aí questões técnicas, né? As rimas, né? Bem perfeitas Seguindo toda uma métrica Já canônica Então, cena, pena, plena Tem aí todo um trabalho Trave, entrave, quase Também tem todo um trabalho aí estético E acho que a... Tem a questão do nós Mas precisava essa dissonância aí Gramatical Que a gente sabe que é uma reivindicação do povo preto Com o preto gays Da Ana González Já falou sobre isso Vai ter um vídeo sobre esse belé É preciso, né? Enfim Então, tem também esse diálogo Mas o grande... O grande ponto Eu acho que a grande chave Desse prólogo Dessa música É... A ideia da... A felicidade de branco Do branco é plena Essa ideia da plenitude Sim E a felicidade do preto é quase Esse quase vai acompanhar toda a narrativa Da música Se mover mais pra frente Nessa ideia, né? De nós pretos De tentarmos sempre alcançar, né? A felicidade Que... Pela régua do branco, né? Isso acontece muito Muito A gente sempre tenta Medir nossa felicidade Pela régua do branco Inalcançável pra nós Senhor do ocidente, né? Quem acompanha o canal já sabe Exato Acho que também é interessante a imagem E quando ele vai falar De quem olha de fora, né? Que ele fala Com a fé Que quem olha do banco Com a cena, né? Ele fala muito De quem tá vivendo a margem É... É muito bastante fala, né? Sobre viver a margem Da sua própria história E tem também essa ideia De um telespectador, né? Sim Alguém que tá vendo Toda uma cena desenrolar Como se fosse... Passivo na história, né? É... E aí ele usa essa metáfora Então essa pessoa Que tá de fora Tá vendo uma cena desenrolar Que é A cena do gol Do gol da humanidade, né? Aquela coisa Que ele mais precisava Que bateu numa trave E aí ele vai dizer Que a felicidade do branco É plena E a nossa A dos pretos É quase E esse quase Tem a ver com essa cena Desenrolada, né? Do gol Que bateu na trave Então tem uma Uma imagem poética Plástica Que é de muita excelência Assim É de muita plasticidade Né? Ali no alto nível É... Técnico E artístico, né? Parabéns pra eles E aí a segunda estrofe Mas dá pra ver Que tem muita pesquisa, né? Muita Muita pesquisa Vai tocar de novo? Olha aí Olhei no espelho Ícaro Ícaro Cuidado Não voa tão perto do sol Eles não aguentam te ver livre Imagina te ver rei O amor triquete Em vez de algema Pra dizer Oh, não falei No fim das contas Então vamos lá Então vamos lá Quem é ícaro E ficou de talo A invasão Era comum Antes de Cristo E Grécia Ele vai surgir Ela vai surgir Enquanto Um estado Nação E etc Embora não seja Esse conceito ainda É... No... 600 mais ou menos Né? 600 antes da era comum Antes de Cristo Então Creta Também tem essa Essa questão Que há muita possibilidade Que ícaro Não seja Né? Hegemonicamente Branco Né? E ele e o pai dele Vão fazer asas de cera Sim E com penas de Várias aves Diferentes Exato E mel também E mel Cera de abelha Isso Pra poder fugir Do labirinto Porque eles estavam Perdidos Sim Fugir voando Né? Com as asas E eles E Dédalo Ele avisa O filho Alerta o filho Pra não voar Perto do sol Por causa disso As asas eram de cera Ele poderia derreter Frente ao calor do sol Isso E ícaro Não obedece Ele acaba Ficando encantado Com a beleza do sol E acaba É isso Voando perto De mais do sol As asas derretem E ele cai E ele morre E esse é o mote Pra toda essa estrofe Dessa música Que tem um sentido Muito profundo E a gente vai Né? Vai vendo Então Primeira coisa Nessa autoimagem Desse eu lírico Que olha no espelho Né? E vê ícaro Vê essa imagem Do sonhador O onírico Aquele que acredita Naquela humanidade Naquela humanidade plena E que morre Por causa do seu sonho Né? Exatamente Morre tentando Alcançar o sonho E não consegue alcançar E o sonho É uma O onírico Essa ideia do sonho É uma camada Da música Tem Essa música Tem algumas camadas O sonho O sol A denúncia A branquitude São camadas Que vem Se mostrando Ao longo dessa narrativa E aí ele fala Ícaro Cuidado Não voa Tão perto do sol Né? Então essa ideia Do sol É... Eles não aguentam Te ver livre Imagina te ver rei Né? E aí tem tudo E é isso, né? É... Do rei sol Né? Ra Ra Exato Kemet Kemet Que, enfim É um rei De uma divindade Que é de um povo negro Né? Porque Kemet Vocês já sabem Né, gente Se não o canal É isso Ra é o deus sol Não sei se tem vídeo Sobre isso especificamente Mas Ra é o deus sol Nós somos Nós quem, né? Pessoas de ascendência africana Tem uma Tem uma filosofia ontológica Que diz que nós temos Uma ligação intrínseca Íntima com o sol, né? Tanto que é médico Então assim Pegando a antiguidade 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 Antigo tempo É da antiguidade Que vai ter essa relação Divina com o sol mesmo Mas também pensando Por exemplo Nos bantos Que dizem que todo ser humano Nasce com o sol Apagado dentro de si Sim E que é função Da comunidade Acender esse sol Acender esse sol É isso, né? A gente tá Alinhada Alinhada É E ele vai Traz a metáfora do abutre O abutre Como um pássaro De mau agoro Um pássaro Que come carniça Um pássaro Que tem toda uma Carga negativa Simbólica Em relação a ele E ele faz Analogia desse abutre Como esse arquétipo Que eu, Asa, diria Que é o ocidente Eu sou do ocidente Vejo os outros vídeos Desse canal Né? É Em relação A humanidade plena Desse sujeito negro Que na verdade É uma humanidade quase É E esse abutre Ele quer ver O negro Algemado, né? E essa é outra característica Que vai seguir Essa música, né? São as consequências É São as consequências Do monstro Do genocídio As consequências De maneira A materialidade Do genocídio Ela vai trazer De maneira bem cru Assim, bem direta E vai falando Algumas vezes Ao longo da música Que a gente vai apontar Mais pra frente É Bota aí mal Esmalha 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 Quis tocar o céu Mas terminou no chão E aí esmalha, né? Esmalha Esmalha Essa figura Arquetípica Da literatura brasileira Né? Enfim Afonso Guimarães Que é um cara Da literatura Do simbolismo Do simbolismo Que tem uma influência Do Marlamé Malarmé Malarmé E do Baudelaire Flores do mal É um clássico Que vai dar origem Acho que foi do Montervejo Enfim É toda uma questão E o simbolismo É uma vertente Simbolismo Enfim Com uma reação Ao realismo Ao nativismo Ao romantismo Ao romantismo Não, eu acho que é um resgate Eu acho que é um resgate É, desculpa É o romantismo Então esse Esse é um Tem uma relação direta Alfonso Guimarães Que é um poeta simbolista Da literatura canônica Brasileira Tem o poema dele É inserido No final da música A gente vai falar Isso daqui a pouco Exato Ele é um poeta simbolista Que é do final do século XIX Vai morrer em 1921 Sim Um homem branco ali Né Hegemonicamente falando E que ele vai ter Enquanto o mesmo característica Da sua literatura Um apreço Por morte Solidão Amor São características E que tem um diálogo Muito interessante Com a realidade negra Por conta desses fenômenos De morte Solidão Amor Amor Tá ali tratando De saúde mental Exato E ele vai falar Dessa Ligação Já trazendo Entre o sonho E a loucura Né Ele vai Isso que é uma relação No ocidente Inclusive Freud Usa muito A psicanálise do sonho O sonho como morte De análise Para pensar Amar os psíquicos Sim Eu acho que tem aí Um duplo Um duplo Um triplo talvez Entre a esmalha Que não alcança A humanidade Mas que é a humanidade plena E aí Pensar quem é a esmalha Essa pessoa que busca Uma humanidade Dentro da sua loucura E aí Eu entendo A gente entende Quanto a tríade Sol, lua e céu Sim E Ele vai trazer Na música A esmalha Também Ele já está narrando Já Os sintomas Do sonho Da loucura Que acomete O povo preto Ele já está dando Ele está falando Metaforicamente Sobre as loucuras Os sonhos Que incidem Sobre a população preta Quando ele fala Quis tocar o céu Mas terminou no chão De novo Ele fala Dessa esmalha Dessa humanidade Dessa esmalha Que antes de ser louca Não é uma sonhedora Porque ela quer tocar o céu Ela tem esse sonho E esse sonho Leva a loucura Quem de nós Não é sonhado? Todos nós somos Todos nós somos E isso Dialoga um pouquinho Com o Fanon Um pouquinho? Um pouquinho não Tudo né Mas ele lê o Fanon E olha Emicida Conta pra gente Lê o Fanon Conta pra gente Bota aí Ela quis ser chamada De morena Quis um camuflabismo Entre si E a humanidade plena Raiva e sufla Pensa nesse esquema A ideia imunda Tudo inunda A dor profunda É que todo mundo É mesmo tema Paizinho de bosta A mídia gosta Deixa a fálica A medalha de quem Corre com fratura exposta Apunhalado pelas costas Esquartejado pelo imposto Imposta E como analgésico Nós posta que um dia vai estar nos conforme Que um diploma é uma alforria Minha cor não é um uniforme Hashtags preto no topo Bravo Oitenta tiros te lembram Que existe pele alva E pele alvo Quem disparou Usava fardo Mais uma vez Quem te acusou Nunca não dava Espírito Porque o corpo preto morto É tipo os hits das paradas Todo mundo vê Mas essa porra não diz nada Essa é a maior porradeira Nossa, que meu coração tá lá Socorro nessa cara E aí, tipo Começa com o processo De assimilação Leia-Fontes Falamão Exato Tem dois capítulos essenciais Em peles negras Mas pelas brancas Exato Que fala sobre os relacionamentos Eu acho que é o segundo capítulo Não é isso? Ah, eu não sei É do homem negro E a mulher branca Não, do homem de cor E a mulher branca E a mulher de cor E o homem branco Isso E, nossa Eu quando eu li Esse capítulo Quando eu li esse livro Como um todo Eu fui outra pessoa E aí já começa Com essa questão Da assimilação E a profundidade Da metáfora Que ele utiliza Assim Da imagem plástica Mesmo Que ele tá construindo Cenicamente Artisticamente Musicalmente Que é Esmalha Quis ser chamada De morena Porque isso Camufla O abismo Entre si E a humanidade Plena Gente Você só escreveu Só esse verso Meu Deus É isso Zerou a vida Valeu, Emicida Zerou a vida Porque é isso Porque Quem de nós Nunca Nunca Quis ser chamada De morena Na tentativa De recuperar Uma humanidade Que não vai existir Porque há um abismo Há um abismo É um presságio Do abismo Há um abismo Aguarde meu artigo De postdoc Porque é isso Há um abismo Entre a nossa humanidade Dentro dos nossos paradigmas Dentro da nossa centralidade E a humanidade ocidental Exato Que só se compreende Quanto Leonardo DiCaprio Se você não viu o vídeo Assista Porque tem explicação E é fundamental A gente entender isso Porque a gente A gente pauta muito Algumas lutas Algumas bandeiras A gente levanta Algumas bandeiras Que às vezes Para a gente Talvez não seja tão Relevante no momento Ou não seja O nosso foco Porque é isso gente Os pretos estão morrendo Sabe Qual o nosso foco Prioridades Prioridades A dor profunda Que todo mundo É meio tema Então essa ideia É realmente Do mapa psíquico Que esse ocidente Essa ideia de humanidade Causa É importante a gente entender Que assim A travessia do Atlântico O processo de uma afa O processo de uma afa Ele causa Uma fratura existencial Em nós Assim Nós sempre estamos buscando Uma humanidade Que é a humanidade Que dizem pra gente Que é a humanidade Mas não é a humanidade Que nos coloca Enquanto centro Exato Exato Então de novo Voltando ao que A Sante fala Sobre agência Mulher que é de A Sante Sim Sobre agência Também Se a gente conseguir Recursos psicológicos Culturais Para conseguir Se centralizar Novamente Na nossa história Porque é isso Se a gente Não começar A pautar Uma agência africana Se não começar A pautar A nossa cultura A nossa produção Artística A nossa produção Acadêmica Os nossos valores Civilizatórios Principalmente A gente não Não vai nunca Voltar A ser recarrilado Nunca vai voltar Não vai ter Essa humanidade E vai estar sempre Nesse processo Esmaga Exato De buscar Um embraquecimento Um lugar de pertença Que não nos pertence Para poder Ter uma dignidade Que não sei Nem se vai ser plena É isso É a dignidade Do quase Será que a gente Merece uma dignidade Do quase Ou a gente merece Uma dignidade plena Sim É uma pergunta E aí ele continua Dizendo Paizinho de bosta Sem essas conclusões Sem essas conclusões A mídia gosta Deixa a falha E quer a medalha De quem corre Com fratura exposta Então assim É isso A gente vive Num país Em que a grande mídia Ela cria A mídia hegemônica Cria uma narrativa Uma narrativa Sobre os fatos Uma narrativa Que beneficia O status quo E faz com que E quer com que A gente que sofra Que sente A chibata Nas costas Que tem Está com a fratura exposta Exato Está com a fratura exposta Que está apunhalado Pelas costas Que está Esquartejado Enfim Estava passando Por todas Essas Esses vilipendiamentos Da Maafa Essas desgraças Coletivas Que a gente aplauda Aplauda E a medalha E eu acho interessante Essa ideia A construção Imagética De enumeração Então ele começa Com fratura exposta Apunhalado Pelas costas Esquartejado E por último Ele vem com Analgésico De tudo isso Que é postado Nas redes Nas redes sociais E como analgésico E como analgésico Nós posta Que o dia Nós vai estar Nos conformes Ao sonho Novamente Mais uma vez o sonho É uma narrativa De sonho Uma narrativa Onirica Trágica Trágico Polírica Isso existe Trágico Polírica Alguma coisa Nesse sentido E tem Uma plasticidade Mesmo Muito interessante Porque tem Um crescente De violências Que é Remediado Pelas redes sociais Hashtag Hashtag Tanto no topo E com as nossas Ilusões Né Com as redes sociais Com as nossas Ilusões Que a gente cria Achando que Alguma Dessas 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 Vitórias Vão fazer Da gente Mais humano Mais humano E não vai Então ele traz E ele traz aqui Diploma É uma alforria E isso A ideia É que a cor da pele Não é tão Assim padrão Você pode superar E as hashtags Que é a coisa Mais ilusória Que o sistema ocidental Pode oferecer Pretos no topo Bravo E aí você já está Iludido Porque você já está Sonhando junto com ele Tá sonhando junto com ele Tá sonhando junto com ele Poxa Me formei Fiz faculdade Me formei Asa Entendeu Já não tem nada Que nos disfegue Não tem nada Que nos disfegue Poxa Eu te tenho Até latéia Também tenho Hashtag E aí ele faz O Emicida Ele faz uma coisa Que é De muito valor estético Dentro da literatura Que são as metáforas Que são as metáforas dissonantes Que é quando você Pinta uma imagem Metafórica E quebra essa imagem Fratura essa imagem Com uma outra De dissonância De Cognitivamente Faz o Opa Que é isso Ele vai fazendo Esse crescente Essa dissonância cognitiva mesmo Que a gente está falando De olha Está acontecendo isso E isso Mas olha Olha no que Que vocês estão Mas a realidade é essa Sabe Você está postando A sua foto Você está Enfim Enfim Está tentando De alguma maneira Talvez Apaziguar Esse sofrimento Que você tem Dentro de você De algumas maneiras Se enganar De algumas maneiras Frente a realidade Botar o óculos Cor de rosa Mas na verdade A realidade é essa A realidade é genocida A realidade que a cada 23 minutos O jovem negro É assassinado Essa é a realidade E ele constrói isso De maneira muito bonita Porque ele vai construindo Uma ascensão Da personagem Mesmo que não seja No caso esmalha Mas há uma ascensão Ali De uma personagem Que você acredita Porque isso é muito É Dialogante com a nossa realidade E no final Ele simplesmente vem Bravo 80 tiros Te lembram Que existe Pele Alva E Pele Alvo E aí tipo A gente estava Estraçalhou né Eu até lembrei De um post De alguém Do Twitter Desculpa Eu não lembro o nome Mas eu vou pedir Para o Marlon Botar depois Né Marlon E Enfim Ele fez uma Hashtag Pretos no Topo E Colocou né Do que os pretos São topo No país né E infelizmente As notícias Não são boas Foi mais esse pó Eu acho Talvez Mas se não foi A gente vai botar Aqui de qualquer jeito E vai botar o link Também do post E essa E essa Parada Essa questão Plástica mesmo Metafórica E de aliteração De alva E alvo Que são duas palavras Muito próximas Mas com um significado Dissonante também Isso é muito Artisticamente A literatura moderna E a literatura contemporânea Ela entra em alto grau De fruição Quando ela consegue Estabelecer estéticas Enquanto Como essa Por exemplo E aí ele continua Quem disparou Usava farda E aí vem Mais uma vez Capitão do Mato Desde sempre Desde sempre Quem te acusou Nem lá não estava E a gente estava falando aqui Dessa galera Que fica na internet Amolando a faca Está aí pedindo um monte de coisa Atrás da tela Mas enfim Estava amolando a faca Para o ocidente Para o estado Enfim Continuar genocidando As pessoas pretas E o MC Ele teve uma fala Muito legal sobre isso Sobre essa questão Da internet Ele falou que a internet Tinha uma coisa fundamental Nos debates Que é a possibilidade Da pessoa levar um soco Na cara Porque enfim Ah é Porque se pudesse Levar um soco na cara E ia pensar 3, 5, 10 vezes Antes de ter coragem De falar merda De pedir Para matar Mata mesmo Essas coisas absurdas Que a gente vê na internet E aí ele traz Uma imagem super plástica E bonita Que embora seja trágica Bela Beleza E tragicidade Podem já andar juntas E que ele fala Quem te acusou Nem lá não estava Porque um preto Um preto morto É tipo o hit na parada Todo mundo vê Mas essa porra não diz nada E ele está falando De naturalização Do nosso genocídio Que é uma parada Factual E sobretudo Da necropolítica Do Imbembe Aquele Imbembe Que é um filósofo Sul-africano Sul-africano talvez Mas eu acho que sim Que tem também O Crítica à Razão Negra São duas obras O Saí da Grande Noite 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 Encarceramento em massa, lembrando que acho que 70% da população carcerária está entre pardos e pretos. Tem aquele livro interessante da Juliana Borges, do Encarceramento em Massa, um livro que vale a pena ler, uma pesquisa muito séria e relevante. E aí, se antes era o encarceramento, a algema, agora a metáfora se ressignifica nas drogas, né? E aí tem toda essa questão de que as drogas e o uso das substâncias, a galera que está na situação de crack, enfim, tem toda uma situação relacionada à droga que também mostra como um outro lugar de desumanização da população negra. Lembrando que as drogas é guerra contra as pessoas pretas, né? É isso, né? E aí ele vem de novo, esmalha, esmalha, colocando esmalha nesse lugar de humanidade inalcançável e ele acrescenta uma estrofe. Primeiro ele traz ícago, depois ele traz esmalha e mais pra frente ele vai trazer um terceiro caso. Isso me lembra muito que a Helena Costa fala sobre os efeitos psicossociais do racismo, que é o primeiro é crescimento e questionamento, que é quando uma criança, enfim, ela cresce no meio em que se debate as questões raciais e ela cresce questionando por que a sociedade é estruturada racialmente. O segundo efeito é a utilização de mecanismos psicológicos defensivos contra o racismo, que é quando a pessoa, frente ao racismo, frente à situação de racismo, ou frente a uma sociedade que se estrutura racialmente, ela, pra tentar preservar sua integridade psíquica, ela nega aquele fato. Ela nega aquele acontecimento. Que faz sentido. Faz sentido, né? A gente está vendo muitos casos por aí. E o terceiro caso seria o dilaceramento psíquico. Mas aí, que é Eliane? Eliane Costa. Eliane Costa. Eu li no Crepop, que é um livro de normas técnicas para a atuação de psicólogos, frente às relações étnico-raciais. E, enfim, dilaceramento psíquico que é diferente malha, né? É isso, ela é totalmente dilacerada psiquicamente. Porque, na verdade, ela acredita nesse mundo onírico, nessa ideia dessa humanidade. Quem não acredita? Quem é que está dentro da diáspora, aqui, na diáspora pseudo-ocidental brasileira, que não acredita num mundo onírico? A gente precisa acreditar nisso, senão o último apaga a luz. E é isso. Entendemos todos. E aí, também, é muito importante essa parte que ele acrescenta nesse refrão de esmalha o novo verso, não antes falado na música, que ele diz que é ter pele escura é ser esmalha. E aí, é a constatação dessa ideia do sonho que vai ser desumanizado, sobre essa ideia do Ícaro, que teve um sonho também de fugir desse labirinto de minotauro junto com seu pai, e que essa asa de cera vai ser derretida e ele vai morrer. Então, esmalha aí, Ícaro, tendo como a morte, né, ali, o sonho e a morte, já traça aí um caminho que vai ser ainda mais aprofundado logo em seguida com a terceira narrativa que compõe o cenário. É a condição do preto, né? É a condição do preto. Primeiro, sequestra ele, rouba ele, mente sobre ele, nega o deus dele, ofende, separa ele, se algum sonho usar correto, separa ele, manda eles debater com a bala, te vara eles, mano. Infelizmente, onde se sente, o sol me esquente, o lacre ainda tá presente, só no caixão dos adolescentes, que cê estrela e virou medalha num boçal, que coincidentemente tem a cor que matou seu ancestral. Um primeiro salário, duas fardas policiais, três no banco traseiro, da cor dos quatro racionais, cinco vida interrompida, moleques, de ouro e bronze, tiros e tiros e tiros, menino levou sempre onze. Quem disparou, usava farda. Quem te acusou, nem lá não tava. É a desunião dos pretos, junto a visão sagaz de quem tem tudo, menos cor, onde a cor importa demais. Gente! Esse é outro verso de tirar o fôlego. Panorama da maafa. Ele narra a maafa. Ele narra o processo de sequestro, cativeiro, escravização. Sequestro, roubo, mentira. Negação ontológica e espiritual. Ofensa, separação. Se algum sonho ousa correr, separa ele. Então, tipo, é isso, morte. Manda ele debater com a bala. Qual é a bala que vai a ele. Gente, auto-ódio, falta de foco, redes sociais de preto tramando contra preto e discutindo contra preto e perdendo o foco, que o nosso foco é o monstro do genocídio. Porque depois que todo mundo morrer, não tem treta certa, sacou? Então, é isso. É isso, a mensagem da maafa. A maafa é isso. E ele vai e continua dizendo, né? Infelizmente, onde se sente o sol mais quente? E aí, primeiramente, eu pensei em África, né? Que é o lugar, o planeta em que o sol é mais quente. E aí ele vem com o segundo verso, dizendo o lá que ainda está presente só no caixão dos adolescentes. Que, pra mim, pode ser África, porque é isso mesmo. A violência lá e o genocídio da juventude está ali, forte, lá no continente. É bom lembrar que o genocídio está no mundo, gente. O genocídio preto está no mundo. E tem cena diáspora. Então, ele juntou, né? Na mesma metáfora, nos dois versos ali, a unidade cultural africana que o Diop fala. Porque a gente é unidade nas coisas positivas, mas também no processo de maafa. E isso é um ponto também que tem que ser reivindicado. E aí ele começa toda uma plasticidade estética, uma construção de imagens metafóricas estéticas, de um apuro de fruição, que o Roland Barthes, que é um pensador da crítica literária, vai mostrar que é o alto grau de fruição, o grau zero da escritura. Quando a obra de arte entra em suspensão, e ela rompe as fronteiras de fruição. Então, o receptor e a obra e o autor se tornam um só. Isso é de um grande apuro estético. Ele começa falando que esse menino, esse adolescente que caiu no lacre, ele tinha um desejo de ser estrela. Só que essa estrela... Ou ser alguém, né? Ou ser alguém, né? Mas que essa metáfora da estrela, na verdade, vira a estrela na farda de um boçal que assassinou esse jovem, né? Que, por acaso, esse boçal tem a cor branca de quem assassinou os ancestrais do jovem. Os senhores de escravos. Mostrando uma continuidade. Eu acho que essa é a segunda camada da música. Essa música tem muitas camadas. Eu acho que a primeira camada é esse filme narrativo, mesmo, da tragédia. Mas ela tem uma outra camada que vai falando sobre uma denúncia às atrocidades brancas e ao ocidente, às atrocidades ocidentais sobre os corpos pretos. E eu acho que também tem uma outra camada relacionada intimamente com o sol, uma reivindicação do povo de Rá, povo do sol, Kemet, África, né? É importante a gente falar que a gente pegou essa letra aqui na internet e todas as vezes são escritos sol, são escritos letras maiúsculas, né? Então a gente já pensou que, de fato, podia ter a ver com o simbolismo, né? Do deus sol, o deus Rá. Que é médica, né? E não só o deus sol, o deus Rá, mas muitos povos africanos têm o sol como referência de idade, né? Exato, como o Mulu. É isso. E ele vem a plasticidade mesmo da enumeração em relação à tragédia de Costa Barros, né? Quem não lembra, né? 111 tiros, 5 jovens foram comemorar aqui o primeiro salário do mais jovem que tinha conseguido emprego e o carro deles foi confundido e eles foram metralhados, fuzilados. Com assassinados, com 111. Com 111 tiros. E o 111 virou um número muito simbólico pra gente porque, no caso, poderia efetivamente ser qualquer pessoa, né? E não adianta dizer que o carro era igual e tudo mais porque mesmo que o carro fosse igual em outro território, que não Costa Barros, que não zona periférica, uma favela bastante violenta, a gente sabe que o tratamento não seria o mesmo se fosse o mesmo carro branco, sei lá, acho que era branco. Passeando pelas ruas da Lagoa, pelo Jardim Botânico, ou até mesmo por Botafogo, que nem é um bairro tanto assim. Não seria fuzilado. Sim. É isso, não seria fuzilado. Vide aquele exemplo da ação policial na Lagoa. É, naquele hotel, né? Não, foi do hotel, da pessoa que matou várias pessoas, o maluco em estado de surto, que matou com uma faca, motorista do carro foi matando várias pessoas na Lagoa e, enfim, Marlon vai colocar, porque o Marlon sabe. É isso. A tragédia na Lagoa deixa tristeza, indignação e dúvidas. Dois homens morreram nesse domingo, esfaqueados por um morador de rua. Um engenheiro foi atacado quando parou de carro no sinal. E um personal trainer, que correu para ajudar, morreu depois, na frente de policiais militares de três batalhinhas. Mas fica claro o seguinte, os policiais hesitaram. Foi essa hesitação que levou a esse desfecho trágico. Como a gente evita essa hesitação, Mariana? Os policiais estarem mais capacitados e mais seguros de si, sem receio das lentes das câmeras, que é o que pode ter acontecido nesse caso, não efetuar um disparo. Talvez se fosse numa rua escura, num subúrbio do Rio, talvez esse disparo tivesse sido feito. Não é para ser assim. Então ele vem narrando. Primeiro, ele vem falando do motivo dos jovens. Um primeiro salário. Duas fardas policiais, que são os agentes do Estado. Os agentes do acidente, da ação violenta. Três no banco trasego. Então ele desenha já a cena do carro. Bota os três meninos, bota os cinco dentro do carro. Três atrás do navegador. Até para mostrar que estava tudo certo. Três atrás, exato. Da cor de quatro racionais, enfim. E aí tem toda uma metáfora, uma discussão até mesmo da profundidade, da discussão que os nacionais trazem quanto masculinidade. E cinco vidas interrompidas. É isso, gente. É isso, assim. E os meninos levou o 111. Os moleques. Esmalha. E ele faz a esmalha como se ele fizesse uma ponte, um triângulo, né? De procura de humanidade e interrompimento da humanidade. Com o esmalha, a pessoa que vê na loucura o sonho louco, né? Como forma de humanidade. Ícaro, que vê no sonho, na engenhosidade das asas, uma forma de recuperação da sua humanidade e sair daquele labirinto. E os jovens, os cinco jovens de Costa Barros, que vêem, né? A possibilidade da comemoração, do emprego, né? Sempre a gente cresce dizendo, ouvindo que a dignidade se faz pelo emprego e pela escola. E o que a gente vê é Maria Eduarda morrendo com uniforme e os meninos de Costa Barros morrendo comemorando o emprego. E a gente volta à estrofa anterior, né? Quando ele fala, quando ele narra, né? Diploma é uma alforria, minha cor não é uniforme, né? E de novo, né? A construção dessa humanidade falsa. É, e dessa dissonância cognitiva, né? Da fantasia frente à realidade, né? Do imaginário frente à realidade. Mais uma vez ele fala que disparou, usava farda, meu crime é minha cor. E aí ele faz essa relação direta, racismo e a criminalização do racismo. E ele traz bastante denúncia, né? Muita denúncia. A segunda camada dessa música é a denúncia à branquitude, aos processos de genocídio do povo negro. E aí ele fala, é a desunião do preto. E aí eu acho que é uma grande sacada. que ele vai dizer que o mecanismo desse cenário é a soma da desunião dos pretos a partir do processo de auto-ódio, mesmo, e processos de opressão colonial, escravocrata, mas, né, junto à visão sagaz de quem tem tudo. Todos os privilégios. Menos cor. Ou seja, é branco. Onde a cor, importa demais. Porque a cor decide se você vai viver ou se você vai morrer. E aí vem o poema de Alfonso Guimarães. Quando o esmalho enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvaria o céu, na torre, pois se acantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par. Sua lua subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Gente, e aí entra a diva mor brasileira, Renan da Montenegro, para performar, para ler. Belíssimamente bem. Belíssimamente. Recitar. O poema, recitar esse poema de maneira tão profunda. E aí é um poema de humanidade, de sonho, que ele vai realmente situar, dar voz e localizar a esmalha. E aí ele vem, esse sonho. Tensionando ela entre o sonho e a realidade. E a realidade. E conta a narrativa dela. Diz quando é que ela enlouqueceu, que ela começou a sonhar. E aí essa ideia da plasticidade da lua e do mar, que é uma metáfora muito comum na literatura e nas artes ocidentais. Desde a Idade Média, desde as cantigas de amigo, cantigas de amor, que a gente sabe lá da Idade Média, Portugal, Espanha, enfim. E vem essa ideia dessa cura onírica e a plasticidade. Tipo, quando ele fala assim, queria subir ao céu e descer ao mar. Tem uma abertura, uma imagem plástica de abertura, de amplidão e tal. E aí... De distância mesmo. De distância. Desde a idade, né? Exatamente. E aí fala, não desvaria o céu na torre e pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava perto do mar e como um anjo pendeu as asas a voar. E aí, tipo, ela pendeu as asas e o que que fez com que ela caísse? 80 tiros. E é bom falar que aqui, né, ele bota as asas de Ícaro, bota as asas de Ícaro, que são as asas que motivam o sonho de Ícaro, né? São as asas que dão impulso ao sonho de Ícaro. Então, ele bota as asas de Ícaro, bota... As asas de Esmalha, esse onírico dela. Exato. O sonho de Esmalha, a loucura de Esmalha, que ela acredita na possibilidade daquele voo de alcançar a lua e ele fecha com a realidade. E as asas de meninos de Costa Barros que acreditaram que o emprego pudesse, de alguma forma, devolver a dignidade. Como todos nós, né, gente? Como todos nós acreditamos, porque se a gente não acreditar, também... É, porque vai ser emprego, vai ser diploma de pós-doutorado, vai ser alguma coisa. Vai ser qualquer coisa, a gente tem que se agarrar em alguma coisa... alguma coisa simbólica pra acreditar que a gente vai permanecer vivo. E fazer estratégias também, né, gente? É isso. Estratégia. E é bom te falar que os 80 tiros é como se fosse a realidade, né? Ele vem trazendo... É isso. Vem trazendo sonho, vem trazendo as asas de ícabo, né, que são impulsionadores do sonho, a loucura da possibilidade de voar, de malha, e frente à realidade, que são os 80 tiros. que são os 80 tiros. Simples assim. Simples assim. Simples assim. Olhei no espelho, Icaro me encarou. Cuidado, não voa tão. O sol, eles não aguentam te ver nele. Imagina te ver rei, o abutro quer te ver no lixo. Pra dizer, me falei, no fim das contas, tu esmalha, 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 quis tocar o céu, mas terminou no chão. Depende, esmalha, 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 quis tocar o céu, mas terminou no chão. Terminou no chão. É, e é isso, assim, e aí ele vem com a última, a última, né, último momento de estrofe da música, em que ele vai mais uma vez falar de Icaro e vai trocar. Se antes ele era algemado e depois ele virou drogado, agora ele virou lixo. Quem são as pessoas que são estereotipadas como lixo humano na nossa sociedade, né? Normalmente estereótipos são direcionados às pessoas que estão em situação de rua, que normalmente são pessoas negras. Essa é a situação, né? Essas são as ações, a materialidade do monstro genocídio, que se dá por via, também, né, por via da encarcegamento em massa. Massa, nutricídio, epistecídio. Não, mas aqui sobretudo dos homens negros, né, encarcegamento em massa. Ah, em massa e a morte física. A morte física. A morte física. E a morte psíquica. A morte psíquica, através do abuso de substâncias psicoativas, do uso prejudicial de substâncias psicoativas. A depressão. A depressão, a situação de rua. Então ele vai trazendo a personagem de uma mulher, a Esmalha, né, mas a gente vê também que a Esmalha, ela é como se fosse um personagem, né, pelo qual ele contasse essa história. Mas os corpos, os alvos aí, os corpos que são alvos, são os homens negros. É, com certeza. Entende? Ele usa a Esmalha, mas ele está falando de um dos homens, né, do povo negro, do foco factual dos homens. E a questão da Esmalha também pode ser Esmalha no mal psíquico das mulheres, né? Com certeza. O genocídio dos homens negros, os genocídios dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos maridos, né? Causam mal psíquico causam mal psíquico nas mulheres, né? Eses Esmalhas na vida. Nós somos todas Esmalhas, né? Todas as pessoas negras no Estado do Ocidente agora, assim, tem um conto de tragédia pra contar. Tem uma Esmalha, uma história de Esmalha pra contar. E isso é muito triste, muito doloroso. E é isso, assim, espero que... Eu gosto tanto dessa música e que eu fico até meio perdida. Sim. Mas é isso, a gente tentou fazer uma análise, espero que vocês tenham gostado. E aí também... Espero que a gente não tenha viajado muito, também. É, mas assim, a gente se empolga muito. Dá pra ver que a gente gosta de fazer isso. E tinha muito mais coisa escrita, só que, enfim, é da vida de uma hora, então... Agradecer quem assistiu o vídeo até aqui, porque é importante e tal. Comentem no canal. Digam se vocês gostaram e se vocês querem mais e qual música e tal. A gente poderia analisar, acho que também. Sim. Nandara voltará para isso. A gente já fez isso muitas e muitas vezes, sem ter noção. Nandara, suas redes, em Maralê, ou como é... A Nandara é psicóloga, a clínica atende no Rio de Janeiro. Vamos lá, fazer mexicana. É, amiga. Atendo no centro. Principal da Preta, Afro-Perspectivada. Eu não entro no Facebook, acho uma rede horrível. O Facebook já morreu. Estou no Twitter, me sigam no Twitter, Dandara, underline Aziza. E no Instagram, se quem quiser, é Dandara Aziza. Não posto nada no Instagram relacionado à saúde mental, posto muito mais no Twitter. Então me sigam lá. Também posto coisas relacionadas à cultura urubá. Enfim, mil coisas. Coisas relacionadas à AIA. E quem quiser, por exemplo, ter uma consulta com o Dandara. No Twitter, tem a propaganda, tá? Tá no meu Twitter lá, meu cartão, com meu telefone, meu e-mail. É só ir lá procurar que vai estar lá. Quem não tem Twitter, porque o Instagram também tem meus dados lá. Telefone, e-mail. É de preferência, entra em contato pelo telefone porque eu não vejo meu e-mail. E é isso. É pensar na saúde psíquica faz parte. Exato. E aí, pensar nesse debate plural, espero que vocês tenham gostado. Pretendo voltar na semana que vem, mas não há garantias. Na verdade, só vou voltar mesmo quando eu tiver terminado o artigo final de pós-doc. Tô precisando de férias, tô precisando ficar com os meus filhos. e é isso, gente. A vida é essa, não tem muito o que dizer. Então, menos treta e mais amor e mais saúde mental. Então, que eu ia ationando, as mulheres de olhar, né? Mulheres de olhar, nesse dia chuvoso. É, dia chuvoso, o dia chuvoso. Ah, meu Deus, que dia chuvoso. Não é quarta. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL